Olá! Eu sou o Cageron Two Wheels e este é o test drive da Yamaha MT-09. Se quiserem uma segunda, um primeiro ponto de vista, ou um segundo ponto de vista, na versão inglesa tem um test drive um bocadinho maior este, vai ser para os tugas. Ok, gira não é? Em laranja veio da MJ Paiva que é, estamos no marginal, portanto é ali ao fundo no marginal do lado direito, ok, é muito engraçada, muito, muito fixe, já anda com ela um bocadito para vir até aqui, em termos físicos, é engraçada, mas eu sinceramente não gosto deste bocado aqui, isto é um bocado esquisito, os gajos vão vender montes de vidros para tapar isto, é que parece-me que me falta aqui uma peça, isto tem aquele aspecto de um gajo que quando tem uma R e se espete e tem que tirar as carnagens, portanto todas as partidas, é o aspecto dela, parece que lhe tiraram mesmo o vidro de cima. Portanto, esta menina tem um motor de 3 cilindros, estão a ver os 3 escapos, tem, 3 cilindros, 850 centímetros cúbicos, 115 cavalos e acho que são 81 ou então 90 Nm de binário, que é uma coisa absolutamente brutal, eu ainda não consegui andar a fundo nela, pá, tenho medo, eu não tenho experiência suficiente para realmente puxar por esta moto, mas bolas que é grande exagero do motor, ok? Temos ali um amortecedor horizontal com uma montagem um bocado diferente, pá, malta mais mecânica é capaz de saber porque é que isto está assim, ponha nos comentários, ok? De resto, pá, tudo minimalista. Isto é basicamente um motor potente, boa suspensão em pneus, está feito, ok? Coisas esquisitas, curtam só este banco, se eu me sentar mais para trás, fico sentado aqui, se me sentar mais para frente parece que estou numa super moto, esquisito. Quanto a instrumentos, isto tem aqui a mudança em que estou, velocidade, consumo instantâneo, consumo médio, até aqui foi 6.1, que é bastante bom para um motor com esta força toda, rotações, combustível e o módulo do acelerador que no momento está no standard que é o normal. Pormenor delicioso, para arrancar esta moto, não tem aqui a patilha habitual, é assim. Isto, é pá, isto é o pequeno pormenor que eu curto boa este pormenor, é pá, muito bom. É só um pormenor, mas é muita gira, um pequeno detalhe muito fixe. De resto, tudo igual a qualquer moto. Vamos lá, andar com ela um bocadinho, rotunda. Este banco requer alguma habituação, é muito confortável, mas requer alguma habituação, que é estranho. É largo atrás e finíssimo à frente. Ah, e não escorrega por nada no mundo, isto é impossível escorregar neste banco. Um gajo ainda tem um acidente e vai agarrado à moto porque isto não escorrega por nada no mundo. Por outro lado, o tanque, o depósito de combustível é muito simpático. Tive-me aqui assim um buraquinho para um gajo meter as patas, colendo assim este borrachinho, esta texturazinha preta do lado para meter os joelhos. Está mesmo muito bem desenhado este depósito. A moto toda é muito gira. Os instrumentos, é que como estão cá em baixo, no resto do chão, eu não sei a velocidade que vou, não faço ideia, não vejo nada. Isto é inútil assim. Está tão em baixo que não dá para ver nada. É preciso mesmo olhar para baixo para se ter uma ideia. E só entrar assim. Só que o problema assim é que se fica tão próximo, deitado para a frente, que a queixeira do capacete está após instrumentos. Portanto, tem de ter instrumentos e não ter, isto basicamente não tem. Eu li algumas revistas a dizerem que, e review-se também na net, a dizerem que o acelerador era muito difícil de manusear porque era muito sensível. Sinceramente, não me parece. Ok. Estou um bocado, hum, eu não estou muito habituado porque estou sentado. Ok, vou explicar. O virar por enquanto está-me a fazer um bocado de confusão porque estou sentado praticamente em cima do guiador. É muito para a frente. Não estou habituado. Portanto, de momento está-me a fazer alguma confusão. Isso. E ela a deitar-se sem sensação nenhuma de peso. Parece extraordinariamente leve. Mesmo. Eu estou, em andamento, estou a andar e parece que estou na minha velhinha 125. É impressionante. Por outro lado, guia-se, eu não pus os pés no chão agora. Isto parado também não vai lado nenhum. Ah, já percebi uma coisa. Esta menina é virada apenas com contrabrecagem, caso contrário ela não vai lado nenhum. E é muito eficiente de fazer contrabrecagem nesta. É instantâneo. Ok. Agora a seguir esta rotunda eu vou-lhe tentar dar um bocadinho de gás e vamos lá ver se eu não fico sentado no chão e não parto a moto toda. Que é provável. Aguentem-se. Isto é capaz de ser um vídeo fenomenal ou então aborrecido. Vamos lá ver o que é que vai dar. Aborrecido é pouco provável. Sim, é uma câmara. Olha, olha para o que estás a fazer, que vais-te espetar. Ai, o caralho, putz. Sei que vais conhecer aquele mesmo. Mas pronto. Ok, vamos lá tentar um bocadinho mais força. Eu nem quero vos dizer a velocidade que eu atingi ali. Que loucura do motor. Pá, fiquei sem palavras. Completamente. Pá, que absurdo. Pôças. Eu nunca andei nada tão potente mas... Pôças. Aia bem que exagero, meu. Pôças. foge. Olá. Agora estamos nas curvas do Cabo Roca. Vou mostrar como é que esta menina vira. E vira muito bem, andei a experimentar. A frente é um bocado leve mas, estou-me a começar a habituar agora. Coisa boa com este motor todo é só passar pelos carros sem stress nenhum. Ok. Vira muito bem, muito estável em curva, muito fácil de virar e de inserir, tem travões potentíssimos, infelizmente esta versão não tem ABS, não é que eu não estou nada à vontade com ela, tenho bastante medo de travar a fundo, não vou eu bloquear a roda da frente e ir ao chão com uma moto na minha, ia ser doloroso para a carteira, bem mais para a carteira do que para o corpo, portanto não tenho estado a exagerar muito, mas vira muitíssimo bem, entrava muitíssimo bem, é uma maravilha, um gajo com experiência aqui ó, isto é tão fixe, a sério, isto é uma moto tão boa, tão boa, handling é tão, 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 tão bom, oh sim, ultrapassa uma bicicleta, uma curva com traço contínuo sendo um autocarro, não é, acho que venha lá que se foda, tá, aqui vou dar a volta e vou descer, e daí, não, vou em frente, vamos ver como é que, é muito fácil fazer este movimento nesta moto, muito, 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 e natural também, vão-te reparar que eu não ando a muito altas estações, porque isto é, francamente, mete medo a altas estações, mudei o modo para o A, pelo menos apimentado, porque agora vou fazer curvas, não vou fazer drag races, portanto eu não quero ter nenhum susto quando estou a sair de uma curva porque acelerei demais, porque não, mas, epá, isto é fenomenal, o melhor de tudo é esta moto, é o preço, 7500 ou 7800, uma coisa assim, é o mesmo preço que a outra que eu experimentei que é a XJ6 FA, ou seja, é barata à brava, custou mesmo que uma 600, normal, nem sequer uma 600RR, custou mesmo que uma 600, normal, uma neca de 600, ok? E, anda, que não é uma desalmada, curva, como se estivesse em cima de Carris, e é divertida, como ao Catano. Esta frente, às vezes, é que me tira um bocado ao sério. A minha posição de MotoGP não é grande coisa, eu sei, mas, pá, eu faço o que sei. E, trava, os travões de trás são muitíssimo potentes, são muito, muito fáceis de bloquear, mesmo, portanto é preciso algum cuidadinho com a pata. Mas, do resto, pá, uma maravilha para curvas e contra-curvas, oh, que bom lá. Curva, endireita, encerro na próxima. Melhor ainda, o motor reage a qualquer rotação, mesmo a baixas como vocês viram ali. Só rogena um bocadinho se tivermos em muitas baixas relações, zanga-se um bocadinho connosco, mas não há nada de stress. E é estupidamente estável a travar. Aliás, eu sinto extraordinariamente seguro em cima desta moto, que pode ser muito perigoso, ironicamente, não é? Por exemplo, agora estava a ultrapassar o gajo aqui, que não ia ser uma boa ideia. Portanto, vamos em 3, 2, 1, bora! E levantei um bocadinho a roda da frente outra vez. Como eu não sei fazer cavalos, isto assusta-me seriamente. Portanto, o meu problema não é eu fazer cavalos. Nesta moto é só rodar punho e está feito. O meu problema é eu aterrar e, como não sei aterrar, a moto não é minha e não quero partir, não há cavalos para ninguém. Portanto, oi, este acelerador é muito sensível. O problema não é, não é bem sensibilidade. O problema é que ela é muito sensível aos primeiros milímetros do curso. Ou seja, qualquer coisinha já estamos a acelerar demasiado. A ser um pouco mais gentil só os primeiros 3, 4 milímetros. Mas porra que a grande da motora, olhe para isto. Isto é só um bocadinho de aceleração. Isto é só um bocadinho de aceleração. Divertido à brava aqui. Fácil de deitar e gosto de ficar deitado a pista. Uiii, vamos embora. E eu nem sequer estou a exagerar muito. Pneus novos, moto nova, motor novo, pouca experiência. E é uma curtição autêntica, é sério. E pelo preço que é, 7500 ou 7800 é pá, uma maravilha. E já estamos a, já acabamos. Pum, 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 está feito. Isto faz com que as estradas das curvinhas sejam curtas no mesmo. Vamos tentar travar aqui. Ok, isto foi travar com muito pouca força porque não tenho ABS e não... Não tenho confiança suficiente para me aventurar em grandes travagens sem ABS. Vapá, se fosse minha, se calhar, ao fim de uns milhares de quilómetros já começava a fazer isso. Não sendo minha, pá, não vou arriscar. Não tenho dinheiro para depois estar a arranjar motas. Temos pena. Mas os travões são excelentes, mesmo muito bons. São melhores que os da XJ6. Olá malta, dá os meus pensamentos finais sobre esta moto. Fantástica, é pá, é excelente, excelente. Mas eu não gosto dela. Ok, eu explico, é assim. A moto é fantástica, é muitíssimo boa em tudo. Arranquei em segunda nem reparei. Estão a ver como ela é boa? Pá, é insano, é sério. Tem um motor fantablástico, tem uma ciclística, pá, vira tão bem, tão bem, tão bem. Dá um monte de segurança a virar. Dá para fazer uma curva deitada à vontade-díssima. Não é à vontade-dinha, é à vontade-díssima. O gajo faz as curvas deitadas sem stress, pá, maravilha. Travões brutais, pá. Moto excelente. Então é porque é que eu não gosto dela. Pá, é simples. Eu não tenho experiência suficiente para dominar um monstro destes. É só isso. Correção, a palavra não é dominar. A palavra é mais apreciar. Isto é para sair das curvas, a fazer cavalo, travar e fazer uma égua, depois arrancar de novo, a fazer cavalo de novo, fazer rotundas deitadas, raspar com os pés no chão. É mesmo uma moto mesmo para hooligans, completamente. Por algum motivo a Yama disse que é welcome to the dark side. Porque é mesmo. Isto é o lado negro de motociclismo. Isto é para ser guiada assim. À maluca. Literalmente à maluca. Que é o que ela gosta. Ela gosta de ser guiada à maluca. É uma agenda maluca. Se fosse uma gaja é daquelas que gosta de palmada. Pá. Pá. Ok. E pá, eu ainda não tenho experiência para fazer isso. Não tenho simplesmente. Portanto, não consigo apreciar a moto tanto quanto deveria. Por isso é que não gosto tanto dela. Porque daqui a sei lá, um ano, é pá, esta moto para mim era uma paixão completa. Agora, ainda não. E, seriamente, não aconselho um gajo que vá comprar isto como primeira moto. Isto é uma péssima ideia. O acelerador é demasiado sensível. Vão andar constantemente assim. Ok. Os travões são brutais. Se não compram com ABS vão ao chão constantemente. O motor é fortíssimo. Portanto, se não têm cabeça vão sempre olhar à volta de uma árvore, de um carro, de um comboio e de um avião, tudo ao mesmo tempo. Portanto, para principiantes não. Agora, vocês já andam de moto há anos e anos e anos. E já tiveram uma super desportiva e querem uma moto nova, diferente, pá, esta é perfeita. Imaginemos que andam com uma moto económica, uma 2,5, uma 300, uma daquelas CB500 ou a NC700. Pá, estão fartos as motinhas só com 50 cavalos. Querem uma coisa mais fogosa. Bem, querem ver o que é que é uma coisinha fogosa? Isto é uma coisa muito fogosa. E pronto, ficámos sem carta assim em 3 segundos de diversão. Ok. É assim que esta moto é suposta andar. E não era como eu arranquei, era em cavalo. Só que eu não sei fazer cavalos, portanto não faço cavalos. Mas basicamente esta moto é para ser guiada assim e não devagarinho. É uma loucura total. É um brinquedo. Isto é um autêntico brinquedo de gente grande. Portanto, é tudo. Talvez insira mais qualquer coisa. Ah! Uma coisa. Muito importante. Esta moto foi-me emprestada para o test drive. A moto é a moto que eles têm com test drive ali na MJ Paiva. Oh! Um TD quer brincar. Shout TD! Esta moto foi muito gentilmente emprestada. Isto é a moto test drive deles. Ali pela MJ Paiva que é sentido contrário para trás. Eu acho que há disto isto no princípio, mas não há stress nenhum a repetir. Pá, Malta Empec. Eu gosto muito de standes pequenos porque aconselham-nos de maneira correta. Gosto quando o vendedor é um otar com M grande e sabe muito bem o que é que está a dizer e a aconselhar. E estes são desse tipo. Malta 5 estrelas, honesta, pá. Portanto, vai-vos aconselhar corretamente. O meu aconselho é, primeiro uma moto e isto não. Mas se vocês já têm uma moto e querem uma coisa com um bocado mais de pimenta, isto é a pimenta. Num bife com pimenta isto é a pimenta. Ponto. Portanto, pá, cuidado com ela. Mas o que é engraçado, pá, é fantástico nesta é que, embora seja assim tão apimentada, é facílima de conduzir. Eu mesmo assim, mesmo com a minha pouca experiência de não estar a apreciá-la por completo, estou a adorar o pouco que consigo apreciar dela porque, mesmo assim, ela é muito fácil de gerir. A potência é brutal e é preciso ter algum cuidado com ela, mas não se anda muito descontrolado. E a frente, de vez em quando, fica leve porque ela começa a levantar o nariz. Portanto, é preciso ter algum cuidado, não vou fazer rodar o punho completamente aqui, não é? Olha, e chegares o carrinho para lá, não? Mas, por outro lado, é muito fácil de gerir e de brincar. Por acaso, eu não fiz uma coisa, que era ir para o meio do trânsito. Mas, ao contrário do que eu disse no início, não sei se vocês querem dizer em porquês, mas disse na versão inglesa, que isto não era uma mata de cidade, estava redondamente enganado, porque isto realmente é uma mata de cidade. Isto para andar no meio do trânsito funciona bastante bem porque, embora tenha muita potência, e seja algo difícil de gerir a muito baixa velocidade, porque tem um bocado jerky aqui o acelerador, se se mantiver em rotações altas, em rotações baixas, ou seja, uma mudança alta, como estou aqui a fazer, dá para andar com ela à vontade. E é baixinha, fininha e muito ágil. Portanto, andar com isto no meio do trânsito sem stress nenhum. Depois, com o bónus de que se é preciso ultrapassar alguém é só rodar o punho e desaparecer da zona. Portanto, isto funciona muito bem como mota de cidade. Aliás, este estilo de mota, esta é mesmo uma Street Fighter, portanto é mesmo para isso, é mesmo para andar no meio, a brincar no meio do trânsito. A única maneira de conduzir esta mota é a brincar. Não há cá... Calma e civilizadamente é coisa que não existe nesta mota, que é parte da diversão. Eu não a compraria, porque não a consigo apreciar, era provável que me partisse todo com ela, mas aconselho-a vivamente, mesmo vivamente, a quem já tenha mais experiência, ou que já tenha tido motas bem potentes, isto é uma maravilha. Este motor é fantabelóstico. Fui!